Música João Machado, fala um pouquinho do Instituto Pragen. Bem, o Instituto é o Instituto Êxodo, que foi concebido por nós, que é a movimentação humana. Ou seja, já faz 46 anos que eu faço isso no Brasil. Eu tiro as pessoas de favela e levo para novas cidades que nós formamos no Brasil. Já idealizamos e construímos 14 cidades, mudamos mais de um milhão de pessoas de lugar, sempre para melhor. Isso é o Instituto Êxodo. E a primeira vez que você expõe a Paris? A primeira vez que eu exponho aqui em Paris. Já expus em vários lugares no Brasil e é sempre assim, mostrando partes dos projetos sociais que nós fazemos. João, e o que de fato representa a arte para você? A arte tem uma forma de denúncia e uma forma de beleza para iluminar a alma das pessoas. Ok, João Machado. Muito obrigada e sucesso. Obrigado a vocês. Música Estamos aqui com Vanessa Reis. Vanessa, fala um pouquinho do seu trabalho para a gente. É a primeira vez que você expõe a Paris? Em Paris é a primeira vez. Eu já fiz outras exposições aqui na Europa, mas em Paris é a primeira vez. Você começou a arte no Brasil? Isso. Eu nasci numa cidade do interior de Minas Gerais, né? E o resgate da minha obra vem do meu trabalho, da minha terra, da minha região. E são fragmentos de fotografia, fotografias digitais que constroem uma nova obra por meio da manipulação, da pintura e do desenho. O que de fato representa a arte para você? A arte, ela é uma forma de expressar o mundo, né? De expressar a minha visão de mundo e a forma como eu o apreendo. Maravilha. Obrigada, Vanessa. Obrigada. Música Boa tarde. Meu nome é Luciana Severo. Eu estou expondo pela primeira vez aqui no Carrossel do Lúbre, com muita satisfação. Eu sou de Fortaleza, Ceará, Brasil. E eu pinto muito assim no estilo pop art. Tenho um trabalho bem colorido, trabalho muito as cores, os traços pretos, né? Que remetem bem ao pop art. Essa tela, essa obra aqui, ela é um pouco da minha visão sobre as favelas no Brasil. É sendo um prazer para mim estar aqui hoje. Muito obrigada. E quem quiser vir aqui de perto conhecer o nosso trabalho, nós estamos no estande C47 e 48 da Eclectic Art. Música Meu nome é Regina Ornunghi. Eu sou paraguaia e moro no Rio de Janeiro. Vim aqui no Paris para formar duas obras. Elas são de inspiração à base da arte indígena americana. São cerâmicas indígenas, tanto da Amazônia, como da Argentina, Peru, Paraguai e Brasil, né? O tecido é netamente do indígena do Paraguai, dos índios ajureus. As cavassas são dos índios Nibaklé e as cerâmicas aqui embaixo são dos índios Guarani. Toda minha obra se baseia sempre no arte indígena da América do Sul. Estou muito agradecida com esse convite da Eloísa e espero que vocês gostem da minha obra, que é em representação das irmãs indígenas do mundo. Obrigada. 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 Obrigada.